A poderosa receita caseira para perder barriga em 4 dias. A bebida à base de mistura de água com limão é sem dúvida uma excelente forma de desintoxicar o corpo e ajudar a perder barriga e emagrecer. A adição de mais alguns ingredientes, além do limão, potencializa seu efeito. Porém, além da dieta, deve-se sempre manter um estilo de vida saudável e equilibrado para realizar a desintoxicação completa do organismo. Assim, após perder barriga, você vai manter seu novo peso, evitando o temido efeito sanfona. A receita é fácil e simples. Vamos lá! Coloque 2 litros de água em uma jarra. Use preferencialmente água filtrada. Lave bem um limão. Corte em rodelas bem finas e junte-o à água. Não precise espremer a casca. Corte em rodelas finas com pepino e junte a água. Adicione agora 12 folhas de hortelã lavadas e frescas. Acrescente à água uma colher de chá de gengibre fresco em raiz falada. Mexa tudo, depois cubra e deixe na geladeira durante a noite. No dia seguinte, beba a bebida bem fresca, tomando os 2 litros durante o dia. Vale ressaltar que se você beber 30 minutos antes de cada refeição, o efeito será maior e melhor. Não reutilize os ingredientes. Toda noite deve ser feita uma nova bebida com novos ingredientes. Você pode tomar por 4 dias ou até 30 dias. Caso beba por 30 dias, dê uma pausa de 2 semanas para recomeçar a dieta. Lembrando que exercícios e uma dieta equilibrada ajudam ainda mais na perca de peso. Essa bebida seca a barriga e faz você perder 4 quilos em uma semana. Importante! Durante essa dieta, não utilize mais nada que tenha gengibre. O excesso dele no organismo pode causar um efeito colateral, então utilize somente o indicado na receita. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!